Olá, pessoal, sou Joane Alves Moreira, sou médica assistente da disciplina de clínica geral e propideutica aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a ideia hoje é a gente falar um pouco da abordagem de tireoideopatias em pacientes hospitalizados, né? E é legal a gente já começar entendendo um pouco, né, do que a gente vai abordar nessa discussão. Então, o objetivo principal são responder essas três dúvidas. Quando solicitar a função tireoideana, como interpretar os resultados desses exames e como reconhecer a síndrome do eu-tireoideu doente, que é uma condição que é bem famosa, mas é difícil, um diagnóstico difícil. Então, a ideia é a gente conseguir pincelar um pouco isso aqui, tá bem? Então, acho que antes de a gente entrar mesmo nesses objetivos principais, a gente tem que entender o porquê que a gente está discutindo isso aqui. Então, as doenças, né, as tireoideopatias são condições muito prevalentes. Esse aqui é um trabalho que viu a prevalência global de hipo-hipertireoidismo. E aqui no hipotireoidismo, a gente vê que o Brasil aqui está com 4,2% mais ou menos de prevalência, enquanto que o hipertireoidismo chega a 1,2% de prevalência aqui no Brasil e tem toda essa distribuição global. É interessante entender porque, né, se é uma condição prevalente, é uma condição que a gente vai encontrar em alguns dos pacientes hospitalizados. Então, por isso que essa discussão está aqui hoje. E é interessante entender quais são os fatores de risco que estão associados com essas alterações. Então, a gente sabe que o iodo é uma condição que tem muita associação e, nesse mesmo trabalho, ele viu essa distribuição, né, de excesso, insuficiência, ou níveis adequados de iodo, o Brasil foi considerado como nível adequado. Provavelmente, né, depois que a gente colocou o iodo no sal de cozinha, que é um tempero que é de fácil acesso para todo mundo, a gente conseguiu resolver esse problema. Mas a gente tem que lembrar que o iodo não é a única causa. Então, a gente tem que lembrar que, além da deficiência de iodo, que está cada vez menos comum, né, na nossa realidade, mas ainda existe em alguns outros países, a gente tem que lembrar de envelhecimento como um fator de risco, tabagismo, medicações e também algumas condições genéticas, né. E aí tem algumas síndromes que a gente vai ver mais a nível ambulatorial, que, no geral, elas também têm associação com hipotireoidismo. E aí, né, todos esses dados que a gente passou até o momento, a gente estava falando, assim, no contexto meio global. Então, o contexto brasileiro, a gente consegue esses dados, esse estudo ELSA, que foi um estudo feito aqui com a população brasileira, aqui em São Paulo. E aí ele encontrou essa distribuição aqui de hipertireoidismo subclínico e clínico, hipotireoidismo subclínico e clínico na nossa população. E é interessante ver, né, a prevalência crescente aí, e é importante ver a incidência crescente desse, de hipotireoidismo subclínico à medida que a nossa população vai envelhecendo. E aí, depois, ele faz um extrato por gênero. Então, as mulheres, né, desde a idade mais jovem, né, de 35 a 44 anos, tem uma alta incidência, né, já de hipotireoidismo subclínico ali de 3%, que vai aumentando, né, à medida que ela vai envelhecendo. Enquanto nos homens, tem uma curva interessante que eles encontraram, que naquela idade mais jovem, nessa corte de 35 a 44 anos, é mais comum a gente ver já ter o hipertireoidismo diagnosticado, desculpa. Enquanto nessa corte de 35 a 44 anos, é mais comum a gente ver o hipotireoidismo já diagnosticado, e à medida que ele vai envelhecendo ali, já 45 anos pra frente, essa curva inverte, né. Então, o gráfico de hipotireoidismo subclínico é mais evidente do que o hipertireoidismo já diagnosticado. Então, é interessante saber disso, porque esses pacientes vão estar em algum momento no hospital, então a gente vai ter contato com eles, e saber investigar é um ponto importante pra gente entender, né, se daqueles sintomas que eles estão apresentando, se faz sentido a gente pensar que pode ser secundária uma tireoideopatia. Beleza. Dito isso, a gente vai trazer pra esse caso clínico, que é um caso mais pra nos ajudar a desenvolver o nosso raciocínio e tentar estruturar um pouco essa abordagem de alteração tireoideana no paciente hospitalizado. Então, nós temos uma mulher, 67 anos de idade, que tá na UTI com diagnóstico de pneumonia. Após 72 horas de internação, né, recebendo antibiótico de terapia adequada e o suporte ventilatório, ela teve uma piora do estado neurológico, que apresentou uma crise convulsiva tônico-clônica. No exame físico, ela tem uma frequência cardíaca de 45, tá com a PA de 90 por 60, frequência respiratória de 12 incursões respiratórias por minuto, mas está sob ventilação mecânica, e satura 92% com SFO 2, 50%, e tem uma temperatura axilar de 34 graus. Além disso, né, chama a atenção, um raso menos um, tá com a pele seca, amarelada, ademia periorbital e reflexos lentos, né. E a grande ponto é, como proceder à investigação? E aqui tem um ponto importante que a gente precisa frisar, é que, claro, ela teve um sintoma neurológico agora, um sintoma que não é patognomônico de nenhuma apresentação. Então, a gente precisa investigar e entrar no diferencial de uma crise convulsiva e tônico-clônica, né. Mas como a gente está se propondo a pensar na associação com alterações da tireoide, então eu vou fazer esse recorte, que é o recorte que é da nossa discussão. Então, antes de entrar em si, nos méritos, né, de como vai ser o passo de tratamento, a gente tem que entender quando que está indicado solicitar o TSH, que era o nosso primeiro objetivo. Então, esse trabalho aqui tentou entender o uso do TSH em pacientes hospitalizados, e é um grande ponto que esses pacientes hospitalizados não eram pacientes críticos, diferente um pouco da nossa paciente. Então, o que ele falou, né, ele incluiu 202 pacientes e eles tinham que ter um TSH alterado, e eles avaliaram essas condições aqui, esses outros comemorativos, né, tratamento, exames laboratoriais durante a internação, avaliação com endocrinologista e medicações utilizadas. E o que é que foi interessante? Eles dividiram em cinco condições, parecido com o que a gente viu ali naquela, na nossa estudo brasileiro, né, hipotiroidismo manifesto, hipotiroidismo subclínico, tireotoxicose, que seria a tireotoxicose manifesta, tireotoxicose subclínica e síndrome do eutiroideu doente ou efeito de medicamentos. E depois dessa distribuição aqui, por perfil laboratorial, uma endocrinologista, expert considerado ali pelo trabalho, avaliava essa solicitação do TSH e distribuía em quatro grupos. Ele classificava como solicitação benéfica, certamente benéfica, provavelmente benéfica, desnecessária ou provavelmente prejudicial. E o que é que foi interessante aqui? Esse é o gráfico, né, de distribuição dos pacientes, né, nesse estudo, desses 232 pacientes. E a gente vê que 52% foi classificado como síndrome do eutiroideu doente, que é essa sigla que está no inglês, e secundária é a medicação, né, farmacológico. E aí depois vem os pacientes que tinham tireotoxicose subclínica com 21% e hipotireoidismo subclínico com 14%. É interessante falar que desses pacientes que estavam, na verdade, hipotireoidismo clínico, esses 5% aqui, pelo menos metade já tinha o diagnóstico de hipotireoidismo. Então, era uma descompensação que fazia sentido naquele contexto, né. E aí, para trazer ainda mais um dado interessante aqui para a nossa discussão, é falar de quais medicações esses pacientes utilizavam. E aí eu vou frisar essas 4 principais aqui. Corticóides, opióides, os antipsicóticos, que aí eu vou frisar principalmente carbamazepina e fenitoína, e a amiodarona. Então, tinham outras medicações, mas vale lembrar dessas 4, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E quando a gente voltou lá para avaliar qual era a eficácia, né, daquele teste e a classificação conforme o expert, o que a gente encontrou? Que 75% foi considerado desnecessário e 4,16% considerado como provavelmente maléfico, né, não teve benefício para aquele paciente. Então, a gente tem duas situações, né, nos pacientes que talvez tivesse maior benefício, eram pacientes que já tinham alguma tireoideopatia, ou que realmente a gente conseguiu definir aquele diagnóstico, mas a grande maioria dos pacientes que foram testados, aquele teste não foi necessário. Então, a gente aumentou um custo, aumentou também uma preocupação, um diagnóstico diferencial, que no fim não mudou muito o desfecho, porque esses pacientes não fizeram exames complementares outros, e nem tinham clínica compatível, assim, para a gente pensar que realmente que eles tinham um hipo ou um hipertireoidismo. Então, a primeira conclusão que a gente tira é que não tem como a gente fazer indicação de rotina para todo mundo que está internado no hospital. E aqui a gente está vendo um recorte para o paciente hospitalizado, tá? Existe uma outra discussão para o paciente que está em nível ambulatorial. Então, quando a gente solicitar, vai sempre partir da suspeita clínica, e a gente vai pensar nessas duas condições mais comuns, né? Hipo e hipertireoidismo. E tem um outro trabalho, que foi um estudo que avaliou a impressão, né? A partir de vários especialistas, que fez um estudo que somou, né? O que eles acreditariam como se fossem as principais manifestações para a gente considerar uma suspeita clínica alta e solicitar a função tireoidiana. Então, eles alencaram essas situações, comexedematoso presumida ou crisotireotóxica presumida, fibrilação fluteratrial, hiponatremia ovolêmica, proptose, bóssio, insuficiência adenal, hipotermia e não aderência ao tratamento. E aqui vale frisar não aderência ao tratamento, porque se é um paciente que já tem um diagnóstico e não adere, ele realmente tem mais risco de, nessa internação, ele ter uma descompensação dessa doença de base, né? Então, vale lembrar sempre dessa condição. Beleza. Já sabemos quais são aqueles mecanismos, né? Quais são as apresentações que a gente tem que lembrar. E esse trabalho, ele vai reforçar alguns dos sinais e sintomas que a gente vai ter para pensar em tireotoxicose. Aqui, por exemplo, eu vou dar destaque para fraqueza ou fadiga, perda de peso e palpitações, como os sintomas muito comuns, o paciente está tendo uma manifestação de tireotoxicose. E de sinais, vale frisar ritmo sinusal, foi o mais comum, mas taquicardia também é comum, que é uma coisa que a gente lembra. E fibrilação atrial, apesar de ser um gatilho, né, que nos ajuda a pensar nesse diferencial, é realmente presente, 20% aí dos pacientes, mas não foi o mais comum das alterações ali, pensando em essas taquicardias e taquiarritmias. E também o bócio, é uma condição que é mais presente aqui. Então, você já vai ver bócio, a gente vai ter uma suspeita clínica mais alta para pensar em tireotoxicose. Já no paciente com coma, mixo e dematoso, muda um pouco as manifestações. Então, aqui a gente está variando pacientes críticos, né, e o que é interessante de frisar são os sintomas neurológicos, que apesar de a gente lembrar muito de crise convulsiva e coma mesmo, a própria sonolência é uma condição comum e que pode ser aquela manifestação inicial para a gente pensar nesse diagnóstico diferencial. e também existem os sintomas cardíacos, né, com bradicardia, sendo muito evidente, alterações respiratórias, como bradipineia, e aí outras alterações, né, hipotermia, o ganho de peso. E essa coxa é interessante porque ele viu 82 casos, esse é um estudo francês, que aí ele conseguiu descrever essa manifestação desses pacientes, desses pacientes críticos lá nesse hospital na França. Beleza, né, passamos por toda a nossa manifestação para entender onde que a gente pode incluir a nossa paciente. Então, ela tem, é mulher, né, tem uma maior incidência de tiroidopatias, a idade, a gente já viu que também tem uma maior incidência de disfunções, ela está numa condição grave, né, está internada com a pneumonia na UTI e ela fez uma manifestação neurológica. Claro, né, que a gente vai ter que pensar em neuromate para descartar sangramentos, ou mesmo causas aí metabólicas, né, para essa crise convulsiva, mas juntando com outros dados como bradicardia e hipotermia, vem a hipótese de essa paciente ter um coma mixedematoso, por exemplo, né. Então, a gente vai precisar de exames laboratoriais para nos ajudar nessa avaliação. E aí, nos exames a gente vê um sódio de 130, um TSH de 50, bem acima do valor da referência, e um T4 livre de 02, também acima do valor de referência. E aí, é o grande ponto, né, é possível dizer que essa paciente tem realmente um coma mixedematoso ou não. Então, vamos para nossas avaliações. Então, como interpretar os resultados? A gente vai precisar desse perfil, né, laboratorial para conseguir fechar esse diagnóstico. E aqui, o TSH e o T4 livre são os principais, que a gente vai pedir, que são os mais disponíveis, e vai pedir para fazer a avaliação inicial dos nossos pacientes. O T3 vai entrar em qual cenário? Quando a gente tem uma suspeita de hipertireoidismo ou em uma situação como, por exemplo, estar suspeitando do síndrome do tiroideu doente, que ele pode ser um auxílio, tá? Mas principalmente esses dois aqui. E aí, antes de chegar na interpretação final dos resultados, ou para nos ajudar nessa interpretação, a gente tem que fazer essa pergunta. Existe alguma medicação que pode alterar os resultados? Porque essa medicação por si só pode justificar a alteração laboratorial. Lembrando aqui que eu estou fazendo ainda um parênteses em relação à nossa paciente. Porque a nossa paciente tem alteração laboratorial e clínica. Então, gente, esse questionamento em relação à medicação, muitas vezes, quando só existe alteração laboratorial, sem alteração clínica. Mas a gente vai entender um pouquinho mais. Existe uma longa tabela de medicações, isso aqui é apenas um exemplo de algumas medicações disponíveis, e que a gente sabe que tem associação com essas disfunções. E eu vou frisar aqui medicações que podem causar hipotiroidismo, né? Vamos frisar novamente. A ameldarona, e vale lembrar do lítio, que é uma medicação comum e que a gente pode deixar passar. E o omeprazol, lanzoprazol, IBPs em geral, eles podem impactar e causar hipotiroidismo no sentido de que eles reduzem a absorção da levotiroxina. Então, não é causa direta, isso é um pouco da consequência do efeito dessa medicação. Já medicações que podem causar hipertiroidismo, vamos lembrar novamente da ameldarona, mas não é a única, mas acho que vale guardar essa como principal. E das medicações que vão alterar a função tireoideana sem disfunção da tireoide, a gente vai lembrar daquele grupo que a gente viu naquele trabalho, né? Corticóides, a ameldarona, e também acho que vale frisar aqui os pacientes com talidomida, né? Que a gente cada vez vê menos. E existe descrição nesses outros grupos também. Mas aqui, anticonvulsivante, novamente é um ponto que a gente precisa lembrar. Então, passamos por esse primeiro passo que é ver se existe alguma medicação que pode alterar os resultados. Não tem nenhuma medicação, agora vamos avaliar um pouco dos nossos exames. E aí a gente vai dividir em dois grupos, TSH baixo e TSH elevado. No TSH baixo, a gente vai precisar fazer essas duas avaliações em conjunto. Ver o nível do TSH e ver o valor de T4 livre e T3. Então, o nível do TSH vai nos ajudar a fazer o primeiro diferencial entre é um hipertireoidismo ou eu estou vendo um paciente com uma possível síndrome de uteroideu doente. Se o TSH está abaixo de 0.05 ou em valor indetectável, isso aumenta a minha chance de hipertireoidismo naquele cenário. Se ele está discretamente reduzido, aí isso aqui é mais sugestivo para a gente pensar na síndrome de uteroideu doente. Mas tem um ponto importante, a gente sempre vai avaliar a presença de sintomas. Então, se o meu paciente está nesses valores aqui e tem um ataque arritmia, tem bócio, está tendo fadiga, perda de peso, ele tem sintomas para a gente pensar no hipertireoidismo. Se ele tem alteração laboratorial, mas não tem nenhum outro sintoma em que me sugira hipertireoidismo, é aí que eu entro na síndrome de uteroideu doente, nessa suspeita. E aí, tendo o TSH, a gente vai ver o T4 e o T3. Se o T4 está elevado, ele vai sugerir síndrome de uteroideu doente e se o T3 está reduzido, eu vou pensar na síndrome de uteroideu doente e se estiver elevado no hipertireoidismo. Por que faz essa diferenciação? Então, nos pacientes com doenças agudas, existe a inibição das enzimas que fazem a conversão de T4 e T3. Então, se eu tenho inibição, é mais comum nesse cenário de síndrome de uteroideu doente, que tem essa doença aguda, esse T4 está elevado e não ter a conversão para T3. Então, o T3 tem que ficar reduzido na síndrome de uteroideu doente, o que difere do hipertireoidismo. mas é importante que sempre que a gente tiver essa suspeita diagnóstica, a gente e dúvida se realmente é hipertireoidismo ou é síndrome de uteroideu doente, a gente deve repetir os exames. Por que? Aqui eu estou considerando um cenário em que a gente não tenha um sintoma muito sugestivo para a gente pensar que realmente é hipertireoidismo. Então, se eu não tenho tanta certeza no diagnóstico, eu posso repetir esses exames e aqui as diretrizes não são tão claras em quanto tempo, mas considera, assim, por opinião especialista que uma, duas semanas seria um tempo adequado para você repetir o exame e reavaliar essa função tireoidiana. Agora, nós vamos para o outro cenário, né? Falamos de quando existe TSH baixo e aí o próximo cenário é falar do TSH elevado. Então, quando a gente tem o TSH elevado, a gente vai avaliar TSH e T4 em conjunto. Então, no primeiro cenário, a gente vai pensando no TSH acima de 20 com T4 livre reduzido, então existe uma grande possibilidade de a gente estar diante de um paciente com hipotireoidismo. Então, aqui, inclusive, a gente tem que lembrar se ele não vai ter sinais de coma mixadematoso, pensando que muitas vezes essa suspeita, né, esses exames laboratoriais são solicitados em pacientes que têm doenças graves, né, muitas vezes em cenário de UTI. Já no cenário em que eu tenho um TSH no limite superior da normalidade até 10 a 20, dependendo do corte e da diretriz, aí eu vou avaliar o T4 livre porque ele vai me ajudar nessa diferenciação. Então, se eu tenho esse TSH nesse cenário, meu T4 livre é baixo, eu posso considerar tratar o hipotireoidismo se eu tiver uma alta suspeita clínica para essa condição. Já se meu T4 livre está normal, eu devo repetir esses exames em uma, duas semanas para realmente rever esse, como que estão esses exames e realmente tentar confirmar esse suspeito de hipotireoidismo ou não. Mas por que isso, né? A gente sabe que nem pacientes que estão com doenças agudas, existe, pode ter essa mudança desse TSH e que é uma condição, por isso que a gente sempre suspensa, né, a síndrome de tiroides doente é uma condição que vem à mente e existe uma, existem relatos de que esse TSH ele sobe durante uma piora clínica e ele depois tende a melhorar ao longo de semanas. Então, se eu não tenho clinicamente nenhum daqueles sintomas que a gente viu que são sugestivos de hipotireoidismo, eu posso estar diante de uma síndrome de um paciente que tem, está tendo alguma descompensação da tireoide e já deve estar em melhora, por isso que ele TSH já está talvez em queda. Então, eu repito os exames para ver se realmente ele continua caindo e aí é um sinal de normalização da função tireoideana ou se ele vai subir e aí a gente volta para esse outro cenário aqui, talvez está subindo então está tendo piora daquela função tireoideana e aí talvez a hipótese do hipotireoidismo fique mais importante e aí eu tenha visto o TSH naquela faixa ainda de normalidade com uma duas semanas ele já esteja em queda novamente e com a duas semanas ele já esteja baixo indo de novo para esse cenário aqui. E aí pessoal, vale a mesma ressalva que eu fiz na discussão anterior, sempre que a gente tiver dúvida a gente vai repetir esses exames porque eles são importantes para a gente realmente definir o diagnóstico e por que tem todo esse cuidado? porque nos pacientes com coma mix edematoso ou crise tireoitóxica existe um tratamento claro que precisa ser feito e são condições que vão mudar o prognóstico do paciente. Enquanto nasce no tiroideu doente a gente não tem clara essa recomendação de fazer o tratamento. Então, voltando aqui para o nosso caso. A nossa paciente, né, tinha vários fatores que faziam a gente pensar que realmente ela tinha um coma mix edematoso, ela estava em UTI, a idade, o sexo, a manifestação neurológica, a bradicardia e também a hipotermia. E laboratorialmente ela tinha um laboratório sugestivo disso. Então, nesses casos a gente vai conduzir como coma mix edematoso. Claro que, idealmente, né, descartando diferenciais para essa crise convulsiva como eu já falei para vocês. Agora, para a gente interfalar um pouquinho mais da síndrome do tiroideu doente, a gente precisa entender por que que essa discussão faz sentido aqui. Então, a definição é que a síndrome do tiroideu doente são alteração de exames de função tiroideana em pacientes com doenças agudas ou crônicas, principalmente crônicas agudizadas, sem evidência de doença tiroideana própria. Ou seja, é um paciente que ele está tendo a disfunção agora laboratorial, mas que ele não tem diagnóstico prévio de hipotiroidismo nem hipertiroidismo. Isso é um importante diferencial, porque se ele já tem esse diagnóstico, a alteração está associada à doença de base, tá? É mais comum em pacientes críticos, então, por isso que a gente sempre reforça, né? Esse cenário é mais comum, tanto que a maioria dos trabalhos que vocês vão pesquisar e ver, vão ser pesquisando por pacientes que foram estudados em UTI. E o perfil laboratorial típico é TSH e T4 livre normais ou básicos com T3 baixo. E aí, vale sempre falar e reforçar essa condição. A gente tem que descartar causas primárias da tireoide, né? Então, por isso que faz parte, inclusive, da definição da síndrome e medicações. Então, reforçando, medicações que vão alterar a função tireoideana sem causar alteração da tireoide propriamente dita, precisam ser pesquisadas, porque elas podem justificar aquele quadro que a gente está vendo no laboratorial, tá? Então, por que é importante, né, a gente falar disso? Porque na ausência de doença primária da tireoide, a reposição hormonal não é recomendada. Então, a diferenciação, até chegar aqui e a gente definir que é uma síndrome da tireoideu doente, é essencial, porque se existe a suspeita de síndrome da tireoideu doente, se é a minha principal hipótese, eu não devo fazer reposição. Por que isso, né? Porque a reposição, ela não mostrou benefício em desfecho de mortalidade, nem em reduzir a arritmia, nem em uso de vasopressor. Ou seja, ela não tem benefício, claro, e a maioria das diretrizes, também não reforça essa conduta. A presença de síndrome da tireoideu doente foi considerada um fator preditor de mortalidade de 30 dias em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Existe vários trabalhos em outros cenários, como infarto e outras condições em que realmente houve um pior prognóstico nesses pacientes. Mas a gente sabe que com a melhora clínica, há um reestabelecimento dos níveis hormonais e a normalização desses anos pode levar até meses após a alta. Então, se eu estou suspeitando a síndrome da tireoideu doente, eu posso repetir esses exames, que é um pouco do que a gente viu nas abordagens, não é sempre que eu estou em dúvida eu vou repetir e ver realmente para que lá esses exames estão indo e se existe mais algum sinal ou sintoma que me sugira uma doença de tireoide primária, como hipo- ou hipertireoidismo. Na ausência desses sinais de doença primária e na ausência de medicações que alteram a função tireoideana, aí eu vou sim entrar na imposta de que esse paciente deve estar com a síndrome da tireoideu doente. Nesse cenário, eu não devo fazer reposição hormonal e eu vou tratar a doença de base do meu paciente porque à medida que ele melhora, esses níveis hormonais vão melhorar e talvez aí na alta, no segmento, reavaliar e repesquisar se houve realmente algum sintoma de tireoideopatia ou não. Mas é esperado que esses exames demorem meses para realmente voltarem ao nível da normalidade. E é isso, pessoal. Agradeço o convite e fica aqui meu e-mail em caso de dúvidas ou sugestões.